Fala rapaziada, Daniel aqui do canal Games e Drones, tudo bom aí com vocês? É um vídeo rapidinho, só que quero trazer uma dica aqui, que é um aparelho que eu comprei e eu tô usando Eu queria estar dando essa dica aqui pra você, que é o Green O Green é o nome, tá? O que que é? Ele é tipo um pendrive, tá vendo aqui ó É tipo um pendrive, o Green Eu tô usando ele pra baixar os arquivos direto do drone e colocar os arquivos no celular, tá? Então isso ajuda bastante quando você tá em campo, tá viajando, pra tá transferindo os seus arquivos Rapidamente pro celular, as fotos, os vídeos, fazer edição E também ajuda a evitar a queima de placa, né? Porque tem muita gente aí perdendo, queimando a placa, queimando a 5G da placa Quando vai transferir o conteúdo do drone e deixa ele ligado Então drones como o Mini 2, o Mini 3, eles esquentam bastante, né? Então isso também ajuda a evitar esse tipo de problema, tá? Esse que eu comprei, ele tem uma saída micro-C, ok? Tem um outro que ele tem duas saídas, a micro-C de um lado e a USB normal do outro Ele funciona, o meu celular tem essa entrada, né? E o meu computador também, então por isso eu comprei esse que inclusive é mais barato Comprei no Mercado Livre, paguei média de R$70, tá? O outro que tem as duas entradas, ele é um pouquinho mais caro Uma média aí de R$100, R$110 no Mercado Livre Então eu vou fazer um teste rapidinho aqui pra vocês darem uma olhada Então aqui ele tem entradinha do cartão, tá? Eu peguei um cartãozinho aqui do drone E eu vou inserir aqui Então é bem simples Vou dar o clique aqui, ó Já inseriu o cartãozinho, tá? Ele tem entrada também pra aqueles cartões TF, né? TF Card Tá vendo? Vou colocar aqui do lado Inclusive ele suporta os dois cartões ao mesmo tempo Por aqui, peraí Aqui, ó Então ele suporta os dois cartões ao mesmo tempo O TF Card e o Micro SD que tá aqui Beleza? Eu vou fazer um teste rapidinho Só com o Micro SD Vou conectar ele aqui no meu celular Então é bem simples Você conecta aqui No celular O celular já identifica Seu celular tem que ter No caso aqui a entrada Compatível, né? Com ele E aqui, ó O celular já Identificou aqui Deixa eu pegar aqui Tá batendo uma luz aqui Deixa eu tirar um pouco a luz Tá dando pra ver, né? Então aqui eu vou Autorizar E aí você Acessa Todo o conteúdo Do seu Micro SD, no caso E transfere direto Pro celular, né? Então você consegue editar Em campo Onde você estiver Você já consegue Passar tudo direto Pro celular E também tem aquela questão Que eu falei Que evita Problemas com o superaquecimento E queima de placa Bom, eu tô usando um tempinho Tá beleza? Tá funcionando Então Vim só dar essa dica aí Não vou colocar link Porque eu não tô ganhando nada com isso Só Só repassar a informação mesmo Mas eu comprei no MercadoLibre Então é só digitar lá O Green Que é o nome da Do aparelhinho aqui Do acessório, né? Do Green E tem aquelas duas versões Que eu falei Só com o micro USB Micro USB-C, né? Ou o O que tem os dois Micro USB USB-C E o USB No meu caso Eu peguei só esse Porque o meu computador Também tem a mesma entrada Beleza? Uma dica rapidinha aí Eu sei que tem Algumas pessoas Já sabiam disso Mas tem muita gente aí Que não sabe E acaba cometendo esse erro aí De Ficar com O drone ligado E superaquecendo Pra transferir arquivos Beleza? Espero ter ajudado aí Valeu